O Marlon H. Ribeiro mandou assim, tiozão, sou executivo no mercado financeiro e acompanho vocês. Moro no Uruguai, onde a cannabis é legalizada. Como o monarca está se sentindo no processo de musculação aliado ao uso deste medicamento? Um abraço. Ó, medicamento. Medicamento, ó. Uma coisa que eu percebi é que depois que eu malho aqui, depois que eu treino aqui... Boa, treino. Depois que eu treino aqui, quando eu vou fumar, eu fico muito mais chapado. Muito mais chapado. É mesmo? Muito. Você acha que sua capacidade respiratória está melhor? Eu não acho que a capacidade musculatória... Musculatória? Respiratória. Eu acho que é... O negócio de gastar energia. Eu acho que quando eu gasto energia, eu acho que eu libero o THC. Pode ser. Eu acho que se ele é no sangue, aí você bota o sangue para correr, ele passa o efeito mais rápido. É, não sei. Ou oxigena mais o sangue, bombeia mais, não sei. Se eu sei que... Ou eu estou cansado, fuma um baseado é a melhor coisa do mundo, cara. É muito bom. É muito bom terminar... Tipo, pegar pesado mesmo e fumar um baseado. Fazer um treinaço. É. Julião sabe bem disso. É. Deve ser por isso que ele curte tanto também, né? É, pode ser também. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL